Saudade 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 Olha nesse pagode, não vou mais Não vou mais, não vou mais Xingaram me bater, isso não se faz Não vou mais, não vou mais Nem olhei a mulata que estava atrás Não vou mais, não vou mais Tomei duas bolachas de um rapaz Olha nesse pagode, não vou mais Não vou mais, não vou mais Xingaram me bater, isso não se faz Não vou mais, não vou mais Nem olhei a mulata que estava atrás Não vou mais, não vou mais, tomei duas bolachas de um rapaz Meu amor, meu amor, mas se eu pudesse encontrar agora Meu amor, nessa tristeza eu dava um passo a fora Meu amor, olha eu sou partideiro e quem não é O samba é o sol que me ilumina, é a fonte de luz pra quem tem pé Meu amor, meu amor, mas se eu pudesse encontrar agora Meu amor, nessa tristeza eu dava um passo a fora Meu amor, olha eu sou partideiro e quem não é O samba é o sol que me ilumina, é a fonte de luz pra quem tem pé Tem que ter fé, porque bom partideiro todo mundo é Tem que ter fé, porque bom partideiro todo mundo é Tem que ter fé Tem que ter fé O samba é o sol que me ilumina, é o sol que me ilumina, é a fonte de luz pra quem tem pé